Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, o tema da vez vai ser espontâneo, não que eu não tenho um tema, mas que ele não tá... bem, pensei sobre ele bastante, mas não pensei em maneira organizada assim pra comentar sobre ele ainda, então é mais ou menos assim, a sombra de uma existência ou a sombra da existência, não decidi qual dos dois, uma existência residual, sombra de uma existência residual ou a sombra da existência residual, eu não sei qual dos dois vou usar, eu vou descobrir na hora que for por o título, e agora que vocês estão vendo, quem estiver vendo, já sabe. Então, o que eu tava pensando assim, né? Primeiro sombra, tá pensando em coisas bem biológicas, como sempre, eu sou muito cientificista, em grande parte eu penso muito de maneira científica ou voltado pro meu ensino médio, meus cursinhos da vida e meus documentários e outras coisas assim aleatórias que eu gostava muito e ainda gosto. E na parte da filosofia isso é um pouco menos utilizado, porque a filosofia ela é mais teórica, mas eu sempre penso de maneira filosófica sobre temas objetivos, ou seja, eu deixo elas abstratas e subjetivos, eu dou uma espécie de... eu tiro a circunferência, eu tiro o contorno, eu tiro a regra do negócio pra pensar de maneira mais dinâmica. Então, voltando. Então, o que eu tava pensando em sombra? Sombra, primeiramente, é tudo aquilo que a gente vê, sombra é tudo aquilo que a gente percebe, é toda a realidade em si, pode-se imaginar assim. Não conseguimos ver a realidade na sua estrutura real, na sua estrutura verdadeira, na sua estrutura absoluta, a gente sempre vê ela na sua estrutura de reflexo. A gente precisa de um referencial, a gente precisa de uma triangulação, e essa triangulação faz com que a gente a gente sempre observa o objeto, não na sua natureza última, mas na natureza possível, na natureza apreensiva, na natureza, digamos, de linguagem, na natureza de intelecto, na natureza de compreensão. A compreensão não compreende a realidade, ela compreende a expectativa de realidade, ela compreende o desejo de realidade, ela compreende a intensidade da realidade dentro da gente, ou na gente. Mas essa intensidade, ela nunca é plena em 100%, por quê? Porque ela é sempre interpretativa, ela é sempre particular, ela é diretiva, então ela não é total, e quando ela não é total, ela é sombria. Sombria por quê? Porque ela não tem todas as informações, porque grande parte das informações a gente tem que tirar do vazio, pode ser assim, recriar ou moldá-las segundo a nossa potência de construção e constituição do mundo, junto à ordem e a percepção da ordem, é uma percepção, não é uma verdade, é uma percepção causal, uma percepção causal, ordenada, de conhecimento, uma compreensão prática, pode ser assim. Tudo isso é o quê? Tudo isso quer dizer que a sombra é aquilo que a gente interage, é aquilo que define a nossa experiência existencial. A sombra é a sombra de uma existência ou algo próximo, residual, né? É o nome do vídeo, talvez. Então, sombra é tudo aquilo que a gente capta, a gente nunca capta o objeto em si, a gente sempre está vendo o reflexo dele posterior à sua manifestação potente, à sua manifestação possível. Estava pensando assim, temos um cérebro, né? Pensando nisso de maneira bem orgânica. O cérebro vive sem o corpo do mesmo modo como o corpo vive sem o cérebro, é a pergunta, né? Essa é a questão que você quer ter que colocar. Quando você tem a morte do corpo, o cérebro pode se manter vivo? Quando você tem a morte do cérebro, o corpo pode se manter vivo? A resposta é, cientificamente falando, se você tiver morte cerebral, você pode manter o corpo artificialmente por um tempo. Só que tem uma coisa chamada atrofia por não uso. A atrofia por não uso quer dizer que o corpo é uma coisa dinâmica, é uma coisa no mundo. Toda vez que você para de mover um dos seus tecidos físicos mesmo, orgânicos, esse tecido começa a atrofiar. Seja um tecido, no caso dos olhos, se você ficar de olho fechado por décadas, de olho fechado, colar o olho com alguma coisa, ficar não observando nada, sem nenhum tipo de luminosidade. Eu acho que o seu olhar, o seu olho, o seu nervo óptico, a sua capacidade cerebral de perceber e interpretar a luz, começa a atrofiar. Se você ficar com o braço, e já vi isso de hinduístas, pessoas hardcore, que resolveram ficar com um dos braços em uma posição eterna. Porque sim, sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de defeito de nascença, ficou com o braço parado em uma posição que quis. Atrofiou os músculos. Atrofiou a potência orgânica do músculo, potência orgânica do membro. Se você também não utilizar alguns órgãos específicos, eles atrofiam. Atrofiar é sinônimo de perder a função, é sinônimo de desintegrar, é perder a sua autoreprodução, a sua tendência a manter a sua forma, a manter a sua identidade. Então, quando você está parado, ou qualquer parte do seu corpo, biologicamente falando, quando ela está estagnada, ela está apodrecendo. Apodrecendo no sentido de desintegrando. Então, temos aqui uma situação. O corpo, depois que o cérebro morre, ele não tem mais um órgão de comando. Se você colocar um outro órgão de comando, o corpo vai obedecer? A resposta é, mecanicamente sim. Se não tiver nenhum tipo de rejeição, se dá para fazer todos os ligamentos nervosos, se todos os periféricos forem conectados adequadamente, se a energia de transmissão estiver fluindo de um para o outro, eles se interconectam como um terceiro, como algo junto, uma amálgama de duas coisas. Então, o corpo e o cérebro se tornam um novamente. Então, sim, eu acho que é possível você, em uma medicina muito avançada, com meios muito adequados de transferência de tecidos, no caso, tecidos do sistema nervoso central de um corpo para outro, trocar de corpo e trocar de cérebro. Nada surreal, ficção científica no momento, mas muito utópico no instante da medicina, mas nada tão, assim, sobrenatural. Então, você pode pensar, por exemplo, ah, eu fiz um transplante de órgão. Transplante de órgão é realidade. Transplantei um fígado, transplantei um pedaço do meu pulmão, transplantei o coração, o rim, ou o transplante de sangue, ou alguma coisa próxima. Qualquer tecido do corpo, ele pode ser enxertado. É enxertado a palavra? Colocado em outro corpo e fazer parte do outro corpo como se fosse desde sempre. Claro que depende da sincronia de software, né? Software, no caso, sistema de defesa. E, no caso, sistema imunológico. Então, se o software sincronizar e não tiver nenhum tipo de tabu ali, no sentido de que as informações não sejam conflitantes, se ele sincronizar perfeitamente e as coisas, a aceitabilidade desse órgão for 100%, ele é o órgão do outro indivíduo. Transplantou o fígado de um para o outro, não teve rejeição do órgão, porque era familiar ou algo do gênero, tá que rejeição tem... Todo mundo não é 100% igual, né? Todo mundo é levemente diferente do outro. Então, sempre tem uma espécie de incômodo na hora de transferir uma coisa de um corpo ao outro, né? Não é que nem um computador que cada peça é equivalente. Então, você consegue transmitir um hardware de um computador para o outro sem ter nenhum tipo de conflito. Mas, se você for transferir um hardware que não é compatível em relação ao sistema de software, esse hardware não funciona. Então, você tem que ter ali um esquema de... Digamos, com a palavra... De recepção. Uma recepção dessa coisa estranha que, a partir do momento que ela é recepcionada, ela se torna uma coisa não estranha. Se torna uma coisa dentro das circunstâncias coerentes, dentro da realidade. Então, você pode fazer isso no corpo físico, humano, biológico. Então, o ponto é... Se a gente pode trocar qualquer parte do corpo e fazer, depende da medicina, depende do como você sincroniza e programa, programa o seu software, para o seu software aceitar o outro, aceitar a parte alheia e tornar essa parte parte integrante da coletividade, da totalidade. Então, se você tiver tecnologia para conseguir fazer com que essas partes sejam aceitas, você pode sim trocar. Não partes do corpo, mas o corpo inteiro. Membros, tanto que não tenha necrosado ou morto ou ter sido perdido a função. Membros, órgãos mais diversos, enxerto de pele. Nada é impossível. Células-tronco, reformulação de tecido, reconfiguração de tecido, reconstrução de órgãos em laboratório. Você pode fazer isso com uma célula-tronco daqui a um tempo. Então, tudo é uma massa de moldar que pode ser... Não de maneira necessariamente utópica, mas no avanço da medicina, do avanço do domínio da mecânica das coisas, você pode mimetizar. Mimetizar e fazer várias engenhocas trocas mesmo. Troca de tecido, troca de tudo, outra coisa. E o cérebro? O cérebro é a mesma coisa. O cérebro não tem nada de especial. As informações dele são informações... E aí vai entrar na outra palavra. De existência e imagem residual. Existência residual. O que é uma existência residual? É um modo como a consciência se aprende, como a consciência se complementa, como se apresenta na realidade. Quando você pensa no cérebro, você pensa numa massa que ele é literalmente o centro de processamento de todos os periféricos orgânicos de um corpo orgânico, de um corpo físico, de um corpo biológico. Então, quando você pensa no cérebro, ele controla tudo. Toda a sensibilidade, todos os nervos. Ele está interconectado com toda a massa de indivíduo que compõe o indivíduo. Então, esse é o ponto. Todas as partes do cérebro estão interconectadas e estão sendo estimuladas pelo corpo. Algumas delas são simplesmente mecânicas. Tanto é que uma pessoa pode se tornar um vegetal e continuar com o cérebro funcionando. Está em coma e continuar com o cérebro funcionando. O que é o coma? O coma é a ausência de consciência. É a ausência de pensamento, de intelecto. É a ausência de sentimento, de sensação, de racionalidade, de identidade. Entretanto, a parte mecânica do cérebro que controla o corpo, as partes biológicas, as partes mecânicas mesmo, que é a estrutura dos órgãos, que é o coração, que é... Enfim, tudo aquilo que não estiver atrofiado nesse primeiro instante vai estar pertinente para ser utilizado. Então, tem esse ponto. E se a consciência acordar, ela volta a trazer uma clareza dentro de um mecanismo de consciência junto à totalidade, que é a totalidade das sensações, que é a percepção do mundo. O cérebro, sem sentidos... Sem sentidos, não. Sem periféricos sensoriais, sem sensorialidade, apenas com uma massa isolada do corpo, ele é uma massa que não consegue ter consciência, não consegue ter nada. Não adianta você viver 20 minutos, uns 5 segundos, você vai viver dias. Não interessa. Um cérebro sem um corpo não tem realidade. É como uma pedra. Entendeu? Não tem nada condicionado ali. Se você pensar, ah, mas como é que eu vou pôr um cérebro que não tem um corpo físico e ainda assim consegue ter uma espécie de apreensão imagética, que eu vou chamar de resistência residual? É só você colocar um mundo que estimule sensorialmente esse cérebro, que estimule sensivelmente esse cérebro. Um dos exemplos, e é muito corriqueiro em anime, principalmente anime e sekai, é o mundo da imersão, onde você entra no universo, num jogo de RPG, e você não consegue dissociar a realidade de ficção. Você não consegue dissociar sensibilidade material, corpórea, de sensibilidade virtual. Sensibilidade de estímulos puramente eletrônicos, puramente holográficos, pode ser assim. O holograma é a sua realidade. Você sente dor, você sente limite. É muito difícil de configurar isso. É muito, muito difícil. Por quê? Porque o corpo biológico, ele já é uma coisa que foi construída no decorrer de milhões, bilhões de anos. É uma coisa muito bem feita, muito sincronizada. Se você quiser sincronizar uma imersão, dando um avatar, que é um corpo físico virtual, para alguém conseguir ter uma espécie de consciência e existência no mundo, num plano puramente de informação, que é o que acontece no mundo real orgânico mesmo, mas num sentido mais, digamos, pensando como se tivesse uma cisão real entre as coisas. Eu não acredito em cisão real entre virtual e real, mas... bagunçou a poucas palavras, mas... em mundo real e mundo virtual. Mas se tivesse, de fato, uma cisão e pensar nessa cisão como um mecanismo de reflexão para conseguir compreender e fazer atribuições intelectuais de entendimento e também de prática científica em relação a isso, talvez fosse possível você conseguir pegar a parte orgânica, que é a parte biológica, que é o sistema de processamento, que é simplesmente tudo aquilo que consegue captar e dar vazão à organicidade como vida, como vida consciente, colocar essa organicidade cerebral, o sistema nervoso central junto a uma espécie de mundo onde o seu corpo esteja inserido dentro desse mundo como uma espécie de programação, como uma espécie de codificação, não é impossível. Não é impossível. O ponto é a complexidade para fazer com que tenha essa sincronia de consciência, para que a consciência de um cérebro esteja aprendida e plenamente racionalizada, sincronizada ao ponto de você conseguir ter linguagem e não ser uma dispersão de informação, porque tem um problema muito grande nisso. O cérebro funciona de acordo com o paradigma de estímulos. Então, os estímulos são coisas muito mundanas. O mundo é muito digamos sincronizado. A palavra é essa, sincronizado com a realidade. Então, o corpo está sincronizado com a realidade. Se você tirar a sincronia da realidade, é a mesma coisa que você amputar um braço. Tirar a sincronia da realidade, é a mesma coisa que você destruir a possibilidade de manutenção do corpo. Ou, por exemplo, dar choque ou tirar pedaço do cérebro. Ou fazer várias coisas que façam a função cerebral não corresponder junto ao seu equilíbrio corporal. Se você prejudicar o seu corpo físico, o corpo físico colapsa. Quando o corpo físico colapsa, ele para de fazer a nutrição do sistema nervoso central. O ponto é, estou dizendo que dá para você separar uma coisa da outra. Separar o sistema nervoso central, que é o cérebro, do corpo físico, que é uma espécie de mecanismo hardware. E o ponto é, você consegue pôr partes do cérebro para trabalhar em função de um corpo virtual, que é o corpo sensitivo, o corpo emotivo, e partes do cérebro para trabalhar no corpo intelectual, que é o corpo de conceituação, de aprendizado, de adestramento da nossa perspectiva, da nossa apreensão da realidade. E a realidade, ela é uma existência, como diz o título, é uma imagem, como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra. De, picotar não, como é que é? Residual. É uma existência residual. Uma existência residual implica no quê? Implica que você não consegue apreender a existência para além da sua sombra, para além da sua implicação de informação mínima. A gente tem muito, 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 muito pouca informação. A realidade, ela é muito, mas muito, mas muito mais ampla do que a gente consegue sequer imaginar. Então, a nossa resídua, o resíduo captado pela gente, é, por exemplo, é muito imediato, é muito presentista. A realidade é extremamente presentista. Presentista mesmo, no sentido forte, de cada instante, cada segundo, cada sincronia, ser indissociável e ser inseparável da sua identidade, da sua consciência, pode dizer assim. A sua consciência é um fluxo nos instantes. Ela é eterna nos momentos, mas ela é completamente residual. Residual do quê? Porque ela enxerga a sombra da realidade, ela nunca vê a realidade como total, como plena, e ela sempre carpedia, sempre é singular, sempre é uma anomalia no presente. Isso é uma teoria minha, claro. Mas, enfim, se você tem uma singularidade presentificante, a sua memória, os seus estímulos de manutenção da sua estrutura de cognição, da sua estrutura de intelecto, elas são efetivadas de acordo com a sincronia com a bagagem. A bagagem é já uma espécie de, entre aspas, trauma ou reificação ou definição de certas tendências, mas as tendências só se sustentam se elas tiverem onde elas tiverem, se elas tiverem onde se sustentar, se elas tiverem onde estar alocadas, colocadas. E essa colocação é a própria existência, é o próprio mundo, é a própria vida. E aí que está o X da questão. Se você quer deslocar esse equilíbrio para colocar num outro equilíbrio, você tem que ter um outro equilíbrio que sustente de maneira equivalente que faça uma transição aonde a energia não dissipe, aonde a memória não dissipe, aonde a sincronia de linguagem não dissipe. Ou seja, que não ocorra danos na estrutura de armazenamento já traumatizada, já programada da massa cerebral. Então você pega um cérebro antes de ele morrer, não pode deixar nenhum neurônio morrer, não pode deixar as conexões se perderem, não pode deixar as experiências que são a espécie de efetividade da programação se corromper. E fazendo isso de maneira muito mais rápida, tem que ser bem rápido, e tem que nutrir o órgão e manter ele em um estado de êxtase, êxtase no sentido de suspensão de consciência. E depois reacordá-lo, reacordá-lo em uma espécie de ambiente que sincronize com as capacidades receptivas dele. Então essa capacidade receptiva tem que ser um holograma, uma materialidade, seja equivalente à materialidade que ele experienciava no corpo físico. Se não for equivalente, ele não vai dar sincronia com o software. Se ele não sincronizar, a sua consciência não vai conseguir aprender sensivelmente de maneira cognitiva e de linguagem. Você vai perder o lastro de sensibilidade, o lastro de raciocínio. Se você não consegue manter um raciocínio coerente, estável e equilibrado, é como se você estivesse à deriva. e a sua à deriva não é que você não esteja à deriva nesse instante agora no seu compreensão de universo, mas você estará à deriva sem uma corda de segurança e essa corda vai fazer com que você fique completamente vagando no vazio. Vagar no vazio é delírio, delírio é alucinação e alucinação que pode vir a ser sem identidade. É como se você perdesse todo o lastro de controle das imagens residuais, das imagens residuais da existência residual e da qual você advém e na qual você foi estabelecido inicialmente. Então, para você conseguir migrar uma consciência no sentido orgânico, no sentido corpóreo, para outro tipo de material, seja um material cibernético, no caso, o cibercérebro, que nem a gente tinha deixado, você teria que conseguir captar toda a sincronia de informação e alocá-la nesse outro ambiente que estará sincronizado com a outra corporidade. Essa corporidade vai dar a possibilidade de vazão dessa consciência. Essa vazão de consciência é a vazão da vontade. E a vazão da vontade é a vazão da identidade. Entendeu? Então, você pensar assim, ah, eu quero ter um corpo ciborgue num outro cérebro diferente. Não é impossível. Você precisa só captar a sincronia. Isso é difícil, porque a sincronia é muita informação. é muito delicado a identidade própria da natureza orgânica do cérebro ou da natureza orgânica do sistema nervoso central. Fora que ele não é isolado do seu corpo físico, ele está totalmente vinculado, tem que dar um modo de transição que o trauma dessa transição, que seja transmigração de um corpo para outro, seja efetivada com sucesso. Pode ser no sentido de transferir para um outro modo não orgânico, ou seja, artificial, no sentido de mecânico, ou pode ser que seja alocado no outro corpo físico, como eu falei, um transplante, por assim dizer, que não é impossível, tanto é que já experimentaram fazer isso cortando a cabeça das pessoas e transplantando sua cabeça para outro corpo sem cachorros, é brutal, eu sei, mas você consegue manter, logicamente tem a rejeição e tal, e vai durar pouco, mas você consegue manter uma cabeça viva em outro corpo biológico, sendo suprida por outro sangue, agora, você não, você tem que fazer um baita de uma engenharia de precisão para você conseguir conectar todos os periféricos e reestabelecer o contato pleno entre a cadeia de comando e a cadeia comandada, que é o corpo orgânico, para que a cadeia de comando consiga fazer o corpo orgânico manter de maneira autônoma, ou seja, obedecendo a ela, a programação de manutenção do seu metabolismo, é o corpo funcionando, na prática o corpo funcionando. Então tem esse ponto, conseguindo transmigrar perfeitamente sem nenhum tipo de trauma que cause a degeneração, o apodrecimento ou a perda de conexão entre um periférico e outro, essa conexão sendo efetivada perfeitamente ou sendo um mecanismo de transição ciborgue ou mecânico para fazer a interconexão como uma ponte de interconexão que faça uma triangulação para fazer as coisas entrarem no eixo. Como, por exemplo, você corta a cabeça da pessoa, estabelece uma espécie de totem ali, um bagulho mecânico e conecte esse bagulho mecânico que também vai estar conectado ao pescoço de uma outra cabeça. Você conecta essas duas coisas e a parte mecânica vai suprir a parte orgânica que é danificada. A parte mecânica vai fazer a ponte porque a parte orgânica não conseguiu ser perfeitamente regenerada ou costurada. Entendeu? Porque é difícil tirar uma coisa da outra. mas se fosse fazer um mecanismo de encaixe que faça essa ponte mas não um mecanismo de encaixe orgânico também dá. Pensando em braços artificiais que mexam. Braço artificial é um exemplo disso. Você tem um braço que foi amputado em vez de você ter uma prótese inerte, uma prótese material você tem uma prótese que se liga com os nervos e essa prótese recebe estímulos dos nervos esses nervos dentro da prótese recebem e respondem a esses estímulos e o braço se torna um braço artificial no sentido de que ele não é mais originário não é mais orgânico mas com funcionalidades que vão cada vez mais se tornando equivalentes da do braço original vai equivalendo e não é nada impossível isso também é parte da biologia avançada de hoje em dia fazer isso com membros é mais é início é o início da coisa mas você pode fazer isso com corpos também em sentido bem agressivo do negócio de ficção científica então tem todo esse esquema primeiramente a sombra da existência residual tudo que a gente percebe é sombra a gente nunca capta de fato a identidade das coisas a existência é resíduo a memória é resíduo tanto é que se você está tentando relembrar de alguma coisa você sempre está tentando relembrar no presente e essa relembrança ela é sempre parcial é uma imagem parcial essa parcialidade é sempre residual ela é sempre um eco ela é sempre uma é um estímulo de rememoração que não apreende a realidade que já não era real na sua consolidação antiga no sentido de que quando ela foi registrada codificada na sua mente no instante que ela aconteceu no passado no caso nesse instante do passado quando a realidade se efetivou junto a você ela já não era plena ela já era uma sombra e esse resíduo que é a rememoração ele ainda tem menos informação coerente ele é mais bagunçado ele já perdeu a qualidade e a densidade e a realidade que ele tinha antes por exemplo eu sei matemática mas eu deixo de estudar matemática por anos ignoro tem vezes que o resíduo ele é muito firme no cérebro por quê? porque os tecidos mantiveram a resposta se por acaso os tecidos não mantiveram a resposta eu vou ter dificuldade e vou ter que reaprender rememorar relembrar relembrar é você reativar tecidos e partes dormentes que não necessariamente estão atrofiadas da memória você reanima revive a memória revive a palavra revive mesmo então tem todo esse esquema de você retraser à tona uma coisa que não estava nem morta e nem viva mas é uma imagem residual é uma existência residual é uma retomada residual porque o resíduo sempre é resíduo e o resíduo nunca é a totalidade e não tem como você ter uma apreensão consciente da existência total porque você é limitado a sua capacidade de compreensão a sua capacidade de processamento de apreensão de cognição é sempre restrita restrita o quê? restrita os seus limites de amplitude mesmo de massa de tamanho cerebral de estrutura orgânica porque o seu cérebro é limitado de estrutura biológica corpórea sensível porque a sua sensibilidade é limitada a sua emocionalidade a sua emocionalidade a sua emotivo a sua racionalidade é limitada a sua cognição é limitada tudo isso é limitado não adianta você não é Deus não adianta pelo menos no patamar de consciência entendido como orgânica limitada pela matéria agora se você pensa em alma e outras coisas que são não limítrofes que são puro software e roda em qualquer hardware e esse hardware vai ser o hardware do paraíso o hardware da pós-vida o hardware da reencarnação ou qualquer outro hardware tanto faz mas vai rodar em algum lugar ele não pode rodar em si mesmo o que seria uma alma rodar em si mesmo? ela ser autossuficiente ela ter sensibilidade ela ter intelecto ela ter sensibilidade tanto física quanto emocional manter essa estrutura sem dissolver como eu falei sem enlouquecer sem perder o lastro de contorno de identidade ou seja manter uma corporeidade consciente e adequada que você consiga chamar de identitária isso sem um corpo físico isso seria uma alma um fantasma um ghost autônomo pode dizer assim não só autônomo mas autossuficiente porque tem que ser autossuficiente e que não se alimenta e como é que algo que não tem um local para armazenar memória vai armazenar onde? vai armazenar na energia porque a alma tem que ser energia tem que ser alguma coisa e essa energia é o que? de acordo com o que a gente entende pelo universo energia é matéria energia é fluxo energia é possibilidade e aí você complica porque se a alma tem que ser dentro do campo da possibilidade ela tem que ser do campo da energia se ela é dentro do campo da energia ela é do campo corpóreo se ela é do campo corpóreo ela precisa de algo que tenha a configuração adequada para que ela se expresse de maneira adequada corporificadamente essa palavra existe o que dá um bug no sentido espiritual aí você pode pensar ah, mas existem experiências pró-morte ou experiências de quase-morte você pode pensar em EQM como uma espécie de pulso de energia sabe quando você tem um pico de energia num equipamento eletrônico esse pico de energia ele dá uns bugs diferenciados ali então você pode ter um pico de energia ou um choque ou alguma coisa dentro do seu sistema de imagens residuais e sensoriais e cognitivas e essas imagens residuais sensoriais e cognitivas estão acontecendo na onde? no seu cérebro quem tem um EQM só tem um EQM se estiver vivo se estiver sobrevivido se for um EQM e você morrer aquilo que é um EQM que seria aquela experiência de você migrar sensorialmente digamos o seu sentido estar em a flor da pele você perceber a amplitude como você digamos que você percebe 100% da percepção sensorial em um EQM você acaba extrapolando esse 100% para 130% ou 150% ou 200% e nisso você tem uma realidade expandida e a realidade expandida faz com que você se sinta para além da corporeidade porque você apreende em um instante de pico de energia um instante muito curto de tempo a intensidade que o cérebro não conseguiria computar isso porque o cérebro sofreu um pico é tipo uma overdose de consciência overdose de consciência essa overdose de consciência faz com que você saia da sua da sua cognição normal assim digamos e isso faz com que você talvez tenha uma experiência divina mística só que se você morrer a sua experiência divina e mística acaba aonde? você acabou tudo bem você pairou ali o cérebro teve um pico e depois você entra no que? em coma em coma é você perder a consciência coma é desmaio desmaio pleno não é sonho é ausência completa de possibilidade de pensamento ausência completa de possibilidade de identidade de razão não tem como é coma entendeu? não tem transmissão intelectiva tem transmissão anestesiada é tipo vegetatismo você está vegetando como é vegetar você está vegetando não tem como não ser então esse é o ponto entendeu? se você consegue induzir um coma por um tempo e depois retirar o coma você traz a consciência como se o tempo não tivesse passado a pedra desperta se a pedra morreu entre aspas em 2020 e acordou em 2030 esse período de 2020 e 2030 é coma não existiu ela não teve estímulo ela não tinha nenhum tipo de vida e aquilo que não era pedra antes de 2020 era um cérebro e aquilo que não é mais pedra depois de 2030 e foi acordado de novo como consciência não é mais uma pedra e agora é um cérebro cedrológico do negócio então é isso então tudo esse panorama para dizer primeiro sombra da existência a existência é uma sombra como um todo não adianta você sempre vai aprender a característica não última não definitiva das coisas é sempre ver pela depois que a luz atingiu as coisas sempre ver o resíduo a sombra é a própria existência residual entende? a existência de sombra é a própria existência residual essa é a metáfora e o resíduo é sempre bem limitado bem específico e nunca é completo e além de ser resíduo no sentido de que ele é resíduo na experiência do presente ele é sempre uma existência residual com qualidade diversa e há vários anacronismos várias amálgamas várias colisões e mosaicos que a gente entende por consciência posterior da memória consciência posterior da memória é você estar num ser presente no futuro e relembrar do passado e você relembra das emoções retoma valores retoma dores sofrimentos e é como se a vida fosse de fato uma ilusão porque você só está pegando resíduo e esse resíduo ele nunca é a realidade ele é sempre uma interpretação e essa interpretação ela é regada a uma rememoração a uma reconstituição e essa reconstituição no futuro é residual e é uma existência residual é uma existência sombria residual tudo isso para dizer todo esse panorama científico-filosófico porque eu misturei as duas coisas nesse filosofia viva filosofia marginal durante meia hora era isso que eu queria falar em tese está um pouco teórico um pouco bagunçado bastante abstrato um tanto também voltado para a experimentação intelectual no sentido de fazer teoria espero que não tenha sido insuportável mas eu acabo por aqui essa era mais ou menos o que eu queria dizer acho que tinha mais coisas mas estou me redundando já estou me encantando pneu aqui já então é isso aí olá pessoas obrigado mesmo e até mais